O governo publicou no Diário Oficial da União a abertura do concurso para a Receita Federal. São 230 vagas de auditor fiscal com salários de R$ 21 mil e outras 469 vagas para o cargo de analista tributário, que recebem quase R$ 12 mil. As inscrições começam no dia 12 de dezembro e vão até 19 de janeiro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e de R$ 115 para o cargo de analista tributário. O edital pode ser consultado no site da Fundação Getúlio Vargas, que é conhecimento.fgv.br. Mais informações sobre o concurso público para a Receita Federal podem ser obtidas pelo telefone 0800 28 34 628. As provas estão previstas para 19 de março de 2023 em todas as capitais do país.